Orçada em 3 milhões de reais, a obra da UPA do Santa Mônica foi lançada em agosto de 2012. No entanto, dois anos e sete meses depois, o prédio com mais de 1.300 metros quadrados, onde seriam disponibilizados à população atendimentos de média e alta complexidade, sequer foi inaugurado e está abandonado. As rachadoras já aparecem na estrutura e há mato e até lixo no pátio. A gente tem que levantar de madrugada para ir em outro posto de saúde, se tem que estar cedo e pegar uma vaga para um mês. E um posto bem aqui, perto da minha casa, eu não tenho. Como tem que ficar levando de madrugada, levantar filho de madrugada para ir no Vila Almeida, é difícil para a gente. Total pouco caso. Aqui, se a gente não vai na Vila Almeida, morre porque tem que morrer, porque não tem socorro nenhum. E aqui, esse posto é com o dinheiro dos trabalhadores que está sendo construído, não é com o dinheiro do prefeito nem com o dinheiro do vereador, não. Se estivesse ativada, a unidade de pronto atendimento atenderia cerca de 110 mil pessoas da região, conforme informações da própria prefeitura, na época em que a ordem de serviço para a construção foi assinada. Mas além de não estar funcionando, o triste é que o prédio já vem sendo alvo da ação de vândalos e marginais. Os muros já estão todos pichados e apesar das grades de proteção e tapumes, pessoas estariam invadindo o imóvel para consumir drogas e pior, furtar materiais como louças sanitárias e fios de energia elétrica. Eu já vi pessoa pulando aí, aí em seguida o alarme toca. Aí demora uns 4, 5 horas para o rapaz vir e desligar o alarme. Toda noite, a maioria das noites, pula aí o pessoal, o usuário de droga, entra ali. O pessoal está roubando aqui dentro, está roubando nosso dinheiro, praticamente nosso dinheiro está aí. Alguns moradores já denunciaram a situação à polícia, que alega não poder tomar providências. Eu já liguei para a polícia, a polícia falou que não era a competência deles entrarem aí dentro, porque tem uma firma privada que mexe com essa parte de monitoramento. Eu já liguei duas vezes por causa do barulho do alarme e a gente sabia que era o nosso dinheiro que estava sendo levado daí de dentro. Infelizmente não tivemos atenção até o dia de hoje. Morador do Santa Mônica, 19 anos, Jorge reclama por não ver o retorno dos impostos para a região. A gente pergunta onde está o dinheiro que nós pagamos de imposto, se a gente olha para um prédio desse e a gente imagina, é aí que está o nosso dinheiro, o nosso imposto. O presidente do bairro, que também é integrante do Conselho Regional do Imbiro Sul, diz que sempre leva às reuniões o questionamento sobre os motivos da unidade de saúde ainda não ter sido inaugurada. Mas a resposta é sempre a mesma. A resposta que eles falam que vai resolver. A resposta que eles falam, não, mais esse ano, mais esses meses, até agora nada. Então a gente fica de mãos atadas. Os moradores pedem explicações e principalmente providências do poder público. Hoje temos aí crianças precisando ser atendidas no posto de saúde, onde o nosso dinheiro do poder público, que era para estar funcionando, uma coisa que era para se transformar, ajudar a população, hoje está se transformando em uma cracolândia, um fumógrafo de pessoas que vêm fumar droga e de usuários. E o que é para ser atendido de verdade, que é a nossa criança, a nossa população, está tudo abandonado, o nosso dinheiro. O que eu quero dizer para esses vereadores, ou até mesmo o prefeito, que eles olham para nós agora. Não só tempo de política, porque tempo de política vem um monte, e vem em cima do presidente do bairro, né? Então que eles venham, está ajudando nós agora também.